Olá, amigos do canal. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Há o tempo de nascer e há o tempo de morrer, o tempo de plantar e o tempo de colher. Mas há também o tempo de agradecer. E hoje nós queremos registrar e agradecer aos nossos colaboradores que deixaram comentários em nosso vídeo sobre a praia de São José do Norte, no Rio Grande do Sul. O seguidor João Alves comentou, muito show o seu vídeo, eu sou de São José do Norte. A seguidora Iracema da Silva Schmidt disse, parabéns pelo trabalho, é muito bom acompanhar as suas aventuras. Temos que divulgar mais vídeos sobre São José do Norte, obrigada. O seguidor JB afirmou, que lugar lindo. E a seguidora Alda Vaz comentou, amei ver minha terra natal em seu vídeo. Saí de lá há 44 anos e faz uns 10 anos a última vez que retornei neste paraíso. Muita gratidão. O nosso reconhecimento de gratidão e o nosso muito obrigado a todos os colaboradores e inscritos que deixaram seus comentários em nossos vídeos. Se você também está acompanhando o nosso trabalho ao longo de todo o litoral brasileiro e quer ajudar o nosso canal de alguma forma, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe e deixe também os seus comentários que serão reproduzidos e respondidos com enorme prazer. Muito obrigado pela sua companhia e pelo apoio e até breve. Para assistir na íntegra o vídeo sobre São José do Norte, basta clicar na imagem que aparece aqui.